Na cidade de Propriá, a polícia militar foi acionada para resolver um problema da Lei Maria da Penha. Meu Deus, o marido expulsou a mulher de casa. Olho no olho, bronca na tela. Policiais militares do 2º Batalhão na cidade de Propriá foram procurados na noite de ontem por uma mulher que narrou a seguinte história. Que se desentendeu com o marido, o marido pegou tudo dela, todos os pertenços, e colocou na calçada. E ela disse que ele não poderia fazer isso, porque quem paga o aluguel da casa é ela. E ele estava expulsando ela de casa. A polícia, então, foi com essa mulher até o local, chegando lá em frente, encontrou o marido. E começou a conversar com ele, e perguntou o que foi que ocorreu. Ele disse que a mulher estava com os amigos na porta, bebendo, e que o barulho estava ensurdecedor. Ele pediu para que diminuíssem. Isso aí gerou uma discussão entre ele e a mulher e os amigos que estavam na porta. E o resultado foi que ele se chateou, foi dentro de casa, tirou todos os pertenços da mulher, colocou na calçada e colocou lá para fora de casa. E agora quem vai pagar o aluguel? O bolo foi parar na delegacia regional da cidade de Propriá, que vai apurar esse caso de Maria Mapenha, lá na cidade de Propriá. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães. Só rapidinho, me dá um tempinho aí, que a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, meu irmão. Tá aqui, ó. A proposta Projeto de Lei 4540-2021, de autoria de um grupo de deputados do PSOL e do PT, propõe mudar o Código Penal Brasileiro para incluir duas categorias de furto. A primeira delas seria o chamado furto por necessidade, definido no projeto quando uma pessoa em situação de extrema pobreza subtrai furta para saciar a fome ou a necessidade básica sua ou da sua família. Já a segunda categoria seria o de furto insignificante, onde o objeto furtado é de pequeno valor e oferece insignificante lesão ao patrimônio do ofendido. Tá vendo? Tem que matar a cobra e mostrar o pau.